Olá amigo internauta ligado no site carnavalesco fim da quarta noite dos ensaios técnicos no calendário oficial da Lierza e da Lierge noite de ensaios técnicos com Inocentes de Balfor Roxo união dele do governador e mocidade independente de Padre Miguel sabe nesse nosso bate-papo sempre aquele balanço do que foi o ensaio de cada escola começando pela Inocentes de Balfor Roxo qual sou responsável pela crônica opinativa Inocentes fez até para o nosso mestre Luiz Carlos Magalhães o nosso comentarista ele terminou a Inocentes fez o melhor ensaio da noite dentre as três escolas que passaram aqui pela Sapucaí tirando alguns corrigõezinhos ali em evolução principalmente na parte final da escola após o recuo de bateria e próximo ao quarto módulo de jogadores a escola fez um excelente ensaio principalmente a harmonia da escola o canto da comunidade de Balfor Roxo foi o principal destaque e o casal de mestre Salle Porta Baleiro Peixu e Ajaçanã a matéria completa sobre como foi o ensaio da Inocentes de Balfor Roxo você confere daqui a pouquinho aqui no site Carnavalesco eu sou responsável pela crônica da Inocentes e a Tatiana Perrota é responsável pela crônica da união da ilha do governador Tati o seu balanço desse ensaio da noite? a ilha com um samba que não é considerado um samba bom tendo o Ito a melodia para animar esse público acho que o Ito deu uma boa levantada na galera mas fez um ensaio bom algumas probleminhas em evolução alguns buracos bandeira da porta-bandeira regulando em alguns módulos mas um destaque bacana a comissão de frente de Patrick Carvalho com cadeirantes, plantando bananeiras então, acho que foi um desfile razoável tá certo a crônica completa sobre o ensaio da União da Ilha você confere daqui a pouquinho aqui no site Carnavalesco mas você sabe que o torcedor de cada escola tem voz aqui no site Carnavalesco aqui ao lado do Marcelo com o torcedor da União da Ilha do Governador chega pra cá Marcelo e aí, gostou do ensaio da sua escola? vai na visão do torcedor chega de repórter comentando gostou do ensaio da sua escola? gostei demais, a gente está bem animado empolgado a escola veio forte a comunidade mostrando o garra o Ito, como sempre, fazendo um trabalho maravilhoso e o mestre Cissa também que a gente não pode deixar de citar a gente está bem empolgado e a Ilha vai surpreender vocês tá certo você pode participar das nossas promoções todas as escolas do ensaio especial que ainda vão ensaiar nesse nosso calendário oficial de ensaio técnico você participa pelas redes sociais e pode fazer com o Marcelo e comentar sobre o ensaio da sua escola após o término da noite de ensaio técnico agora deixa eu chamar o Guilherme Aiupe que é o responsável pela crônica da velocidade independente dos Padre Miguel e Aiu é... não foi legal né não foi legal o ensaio da Mostard a Mostard enfrentou diversos problemas aqui hoje no Sambódromo é... infelizmente a gente tem que fazer esse trabalho né Toninho de dizer em nome da nossa credibilidade com o público é... a gente até torce para que a Mostard consiga consertar esses erros né para o seu desfile é... alguns buracos né buracos grandes é... aqui na... no segundo módulo principalmente né no casal a gente não sabe né às vezes vai acontecer alguma coisa no desfile em termos de alegóricos enfim que justifica esse buraco mas enquanto a gente não sabe o que é foram buracos realmente consideráveis é... de positivo eu acho que a gente pode citar o canto né o canto da comunidade a Mostardade trouxe até agora de longe o maior contingente aqui para o Sambódromo dos ensaios técnicos dessa temporada Romulo Ramos conversou com a gente lá fora ele realmente muito irritado muito decepcionado com o ensaio técnico da escola mas é aquilo que a gente fala né gente ensaio é para você errar mesmo né não pode acontecer isso no desfile que aí vai complicar muito as pretensões da Mostardade de voltar no sábado das campeãs tá certo essa é a opinião do Guilherme aí o pitróleo está completo daqui a pouquinho aqui no site carnavalista Tivemos o Marcelo torcedor do Daniel Negri do Governador de qualquer lado da Juliana que é torcedora da Mocidade Independente com o Ademiguel deixa esse papo de jornalista de lado e dá a sua visão de torcedor o que você achou do ensaio da escola eu estava ali dentro da bateria com o povo ali na evolução a comunidade está na garra total cantando, buscando a torcida também como é independente o nosso presidente Léo com várias novidades aí querendo mostrar para a comunidade lembrando que a torcida é altamente independente ela não depende da escola para nada entendeu? a gente está sempre ali o Léo sempre inovando para a gente trazer alguma coisa nova e diferente para cá para passar por cair eu gostei gostei muito não sei se é porque coração de torcedor né? e a gente acaba gostando bastante tá certo é a opinião da Juliana agradecer muito a Juliana e ao Marcelo por terem ficado aqui até o final lembrando que depois do ensaio técnico ela teve aquele pagode da Marquesa aqui com o Pique Novo então deu uma demoradinha mas eles ficaram aqui até o final a gente agradece a participação deles e convido você a participar de todo o ensaio de escola de samba do grupo especial o próximo ensaio na semana que vem em Portela e Grande Rio você pode participar pelas redes sociais e fazer como a Juliana e o Marcelo participando aqui do nosso bate-papo após os ensaios técnicos toda a cobertura completa dos ensaios técnicos você confere em carnavalesco.com.br um abraço